Boa tarde galera do canal PJD RetroGames trazendo aqui para vocês um vídeo diferente, ok? Como é que vocês estão? Tudo beleza? Curtindo aqui as férias em casa, tudo bem? Pessoal, o que eu vim trazer para vocês aqui é o seguinte, muita gente já conhece, o pessoal está cansado de ver isso aí, né? Mas, pessoal, eu aconselho a tipo, você que é retro game, você que é retro game, você que curte jogos retro, eu aconselho você a ter uma plataforma dessa, certo? Gente, é muito top, se eu não me engano, deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal, tem muito jogo, gente, dê uma olhada aí, pessoal, olha aí, dê uma olhada, presta atenção aqui, ó, vocês estão vendo aqui? Esse aqui é um emulador de fliperama, esse aqui é um tipo arcade, é um fine burner, alfa burner lá, tá? Ele tem 1216 jogos, tá? O Mami tem 3 mil jogos, vocês já imaginam uma plataforma com todos os jogos? Olha aqui, ó, existe emuladores que a gente nem conhece, tá? Aqui embaixo ele diz a quantidade de jogos, eles têm 50 jogos, aí vai trazendo os favoritos, tá? Outros games, Windows games, tem muitas plataformas, pessoal, é uma plataforma maravilhosa, tá? Open board, que eu acrescentei aqui, que não tinha, isso aqui são emuladores, videogames que existiram, tá? Isso aqui não é eu que estou inventando não, tá? Então essa plataforma que bateu a cera, ela abrange tudo isso aqui Tem muitos jogos, gente, muito, muito, PCInguiner, Wonder, não sei o que, Playstation, aqui eu tenho 60 jogos, posso acrescentar mais Neo Geo, que são jogos do fliperama, Game Gear, SEGA 32X, SEGA CD, Mega Drive, Master System, pessoal E aí vai, Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Normal, Nintendo 64, Super Nintendo, olha, Nintendo 64, temos aqui Exatamente 410 jogos, gente Você já pensou, você com uma plataforma dessa? Hum? Pra quem é retro, Super Nintendo, 2147 jogos Gente, isso aqui é um sonho de consumo pra qualquer um Ok? E é super fácil Aí eu tenho um controle Gamepad, certo? Aqui é minhas gambiarras, aqui pessoal, não reparem a bagunça, tá? Meu pendrive, que eu Tava fazendo um emulador desse que ele pega no pendrive também, botável Né? Você leva pra onde você quiser, joga no computador Então é isso aí, pessoal PJD Retro Games aí, trazendo esse Esse Essa biblioteca de games, né? Essa biblioteca Certo? Essa biblioteca de games maravilhosa Maravilhosa Que é o Batocera Existe outro, existe o Emuelec Eu não estou fazendo propaganda de nada, gente Eu não estou ganhando nada Só quero dar o like aqui pra vocês Quero que você dê o like pro seu amigo aqui PJD Retro Games Espero que isso aqui vai valer o seu like Tá? Essa plataforma maravilhosa aí E procurem verificar que não é difícil Tá bom? Espero Se você puder se inscrever no canal Se inscreva no canal Se você Se sentir com vontade Se você não gostar Você pode se inscrever Dê seu like Seu comentário E Até o próximo vídeo, pessoal PJD Retro Games Sistema Batocera No notebook aqui Fraquinho 2GB Mas ele roda tudo Beleza Conto com vocês aí, pessoal Espero vocês aqui no canal PJD Retro Games Tchau